E aí rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo que foi financiamento gringo, não foi financiamento coletivo no Brasil, e que a CapCat tá trazendo pro Brasil. Eu estou falando do Apex Legends, que é um board game baseado em jogo eletrônico, ele é mais um board game aí vindo de uma IP, né? De jogos eletrônicos fortes, né? Ele é um jogo da Electronic Arts, é um Battle Royale aí que já bomba um certo tempo, ele tem prato mundial e tudo. E tá vindo aí pro cenário analógico, e eu tive a oportunidade de jogá-lo no Diversão Offline. Me chamaram lá, eu recebi um e-mail, eu fiquei esperando o horário, me inscrevi, pedi pra jogar pra conhecer o jogo, e eu vou falar desse vídeo um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero lembrar o seguinte, existe uma maneira de você fortalecer a nossa criação de conteúdo. Na descrição do vídeo tem um link pro LivePix, você pode ir lá, vai escolher qualquer um dos três planos, quantos meses você já quer apoiar o canal. Antigamente tinha a Curitiba e tinha que ficar renovando todo mês, agora tu já pode pegar 12 meses com desconto e fortalecer a gente. E assim que você entrar em contato comigo e me avisar que virou apoiador, eu te coloco no grupo do WhatsApp exclusivo, pra gente bater papo e você vai participar dos sortinhos mensais que eu faço pra quem é apoiador do canal. Então cogite fortalecer a nossa criação de conteúdo, velho, é difícil do vídeo, vamos junto. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, alquimistas dos jogos, essa loja online irada, que tem um catálogo de jogo absurdo. Você vai encontrar seu jogo lá, a equipe do Duda vai embalar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora também tem adesivo pra tacar naquele ripple feio e ficar bacana. Na descrição do vídeo tem link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele janel da confiança e vamos falar do Apex Legends. Então, vamos começar aqui falando o seguinte, eu cheguei a falar um pouquinho sobre isso agora no início do vídeo, que é mais um jogo vindo de uma propriedade intelectual robusta, com Apex Legends, tem um monte de jogador, tem um campeonato mundial disso, transmissão ao vivo nas plataformas de streaming, é absurdo o tamanho dele. E obviamente vamos pegar esse hype todo e tentar transformar num jogo tabuleiro. E eu já adianto que sempre que eu vou pegar alguma coisa desse tipo, lembrando que eu sou fã desse estilo de jogo, né, meu gênero preferido de jogo eletrônico é FPS, e o Apex Legends, ele é um FPS de Battle Royale e tal, e eu sempre achei, na verdade eu acho até hoje, mudou um pouquinho a opinião depois que eu joguei o jogo, mas eu sempre achei muito complicado você traduzir ação, né, essa coisa rápida de pensamento, de pula pra cá, move pra cá, mira ali e atira e tal, pra jogos analógicos. É muito complicado você fazer isso, né, a gente tem vários dungeon crawlers de tiro, você usa a arma que não é só a fantasia medieval, mas que não é aquela coisa do ação, você geralmente joga por turno, não é em tempo real. Então como é que a gente simula essa velocidade em jogos analógicos? É muito complicado fazer essa tradução. Então, quando eu fiquei sabendo do Apex, eu vou falar Apex porque Apex quebra a minha mente aqui, eu vou falar Apex Legends, você interpreta aquilo que você quiser. Quando eu vi o anúncio do Apex Legends no financiamento coletivo lá na gringa, eu achei maneiro, porque eu sou fã de jogos táticos, e quando eu olhei o jogo, ele é um skins, que são jogos de, como se fosse um wargame, só que com poucas miniaturas, com poucas peças, né, você tem wargames que é squad-based, você tem vários esquadrões que lutam contra outros esquadrões, e tem army-based que são os exércitos inteiros de miniatura, mas aí são em escala bem menores e tal, enfim, existem vários tipos de jogos, o Apex, o Apex Legends, ele é um Skirmish Games, que são com poucas miniaturas, cada jogador vai controlar uma, duas miniaturas no máximo, e pela lista dele aqui, pela ficha dele aqui, ele vai de um a seis jogadores, então dá pra jogar até com seis bonecos na mesa, e o modo solo tem umas regrinhas diferentes e tal. Mas, enfim, eu já fui pra jogar o jogo porque eu queria saber como que eles conseguiram adaptar a velocidade do jogo, esse tiroteio frenético, você tem que ficar ligado, mirando, correndo, pulando, deslizando o Apex, ele costuma de você deslizar e atirar, então como é que eles simulam isso, como é que eles transformaram isso num modo analógico? Esse foi o primeiro pensamento. As miniaturas, eu já tinha visto, são lindas, eu gosto muito dos personagens do jogo, dos poderes especiais que os personagens têm, então eu também fiquei bastante curioso com isso. Então eu já fui pra jogar com essa mentalidade mesmo de testar, de conhecer e de ver como que eles adaptaram isso. Porque a maioria dos jogos que tentam adaptar a ação, né, tática não, tem vários jogos de miniatura táticos aí no mercado, N jogos, mas como é que eles simularam essa velocidade, essa ação? Então, esse foi o meu objetivo quando eu fui jogar o jogo. Cheguei lá, então vamos lá, ó, montada a mesa, tinha quatro pessoas jogando, cada um com um personagem, eu joguei com a mulherzinha lá que bota os portais e se teletransporta. E foi explicando as regras, vamos ver como é que começa. Quando eu li pela primeira vez, já identifiquei o nosso dos filmes que eu falei pra vocês, já entendi. Cenáriozinho bacana, pecinhas pra você poder colocar, tudo muito bonitinho, tudo muito legal. E o esquema do jogo é você ter o seu deck com as suas habilidades que você vai usando, vai descartando, vai completando a mão, e você tem as cartas dos seus poderes. No Apex, cada personagem tem um poderzinho que você ativa, que tem um cooldown, e você ativa ele, né? Essa personagem do teletransporte, achei bem interessante como eles traduziram a habilidade dela, tá? Que eu já vou falar daqui a pouco pra vocês. Vamos começar pela regra de salto, como que funciona. Eu achei bem interessante o esquema de você escolher um lugar pra pular, dentro do layout do mapa, e você vai ter vantagens ou desvantagens dependendo de onde você vai cair. E você tem até a definição da iniciativa de quem joga primeiro em função disso. Então já começa a estratégia na hora do teu grupo pular. E lembrando que você joga em grupo. Se você jogar um contra um, vai jogar lá cada um com três personagens. Se você jogar em seis, cada jogador joga com um personagem, né? Se tiver seis pessoas pra jogar, cada um pega um personagem e cai dentro. Então a sua equipe define onde vai pular, e isso define como o jogo vai andar. As iniciativas e os movimentos e tal. Já achei isso legal. E depois, você tem uma listinha de ações que você escolhe dentro dos pontos de ação disponível que você tem. Então eu vou gastar um ponto de ação pra usar a habilidade de mover, que permite que eu mova dois. Beleza. Essas regras foram bem simples, sem problema nenhum. O que eu achei maneiro, quando você vai fazer o saque, vai fazer o loot, né? Abrir um dos baús que tem no jogo, que você abre e dropa o loot, já me pegou ali. Primeiro porque ele tem ação. Essa ação de lootear é você lootear e se mover. O que acontece muito no jogo, né? O cara chega, abre, pega as coisinhas e já se move logo pra se esconder. Pra não ficar de bobeira ali e tomar tiro. Já achei isso legal. E o mais legal ainda, é que pra gerar como funciona a forma randômica de liberar os itens. Você puxa uma carta e diz quais são os itens que vão pular dali. Qual a qualidade, se é um item comum, incomum, raro, o que que vai pular. Quando você vir essa cartinha, você pega os itens escondidos, né? Randomicamente e coloca na mesa. E aí o jogo me ganhou também. Por quê? No Apex você coloca, você tem as armaduras, o relmo, a armadura, tem os equipamentos das armas e tal. E você vai pegando isso e colocando na sua fichinha. Você tem uma fichinha onde você vai encaixando essas fichas, né? Na verdade, você tem uma fichinha que vai encaixando fichas, né? Você tem um tabuleiro individual seu, onde você vai encaixando essas fichinhas pra ganhar os bônus que cada uma dá. E você também tem o espaço da mochila, onde você vai guardando kit de cura, os kits de escudo, um monte de coisa bacana. E agora, mais uma coisa que me pegou, que eu já achei maneiro e nem cheguei na parte que eu mais gostei. Que é como você usa os itens que droparam pra equipar suas armas. Não tem uma nomenclatura absurda pra dizer que, ah, essa mira só encaixa em arma de sniper ou fuzil de assalto ou em SMT, por aí vai. Ele tem uma mecânicazinha de piano, que é uns dedinhos, assim, como se fosse tecla de piano. E essas teclas tem que dar match com os lotes da arma que você já tá carregando. Então a sua arma, ela vem crua. E você tem os espaços ali embaixo, onde você encaixa esses attachments, né? Esses upgrades que você vai dar na sua arma. E tem que casar ali as teclinhas, né? E bonitinho pra ficar igual pra dizer se encaixa ou não. Eu achei isso muito maneiro, porque permite uma variação maior de armas no futuro. E não precisa ficar criando aquele texto gigante pra dizer pra que serve aquele tipo de equipamento. Você já olhou e encaixou ali, já pode pôr na arma, sai usando e vai ser só sucesso. Agora as habilidades. Como eu falei antes, você vai gastando as cartas, que são suas habilidades. Essas cartas, né, podem ser trocadas por outras coisas. Mas tem umas funções no final, que eu posso gastar a carta pra me mover mais, por exemplo. Pra dar um burst ali no meu movimento. Como se fosse um dash, né? Como se fosse derrapar e você mexer, né? Mover com a sua miniatura no mapa, que é... O tabuleiro é todo graduado, né? Quadrados que você usa pra mover. Então você já me ganhou. E agora vem o lance das habilidades. Todo jogo, ele é baseado em superpoderes que cada personagem tem. E esses poderes, eles têm um cooldown. Que é o tempo que eles vão ficar aptos pra serem usados de novo. Já me pegou. Por quê? Quando você usa o poder, a sua fichinha de poder vai pra um trackzinho. Que é o track de turnos. E do que que tá acontecendo em cada fase. Você vai andando ali pra dizer, agora todo mundo age, agora é a fase tal, agora é a fase tal, agora anda. Vai fechando ali o espaço do Battle Royale. Que se você ficar fora daquele espaço, você toma dano. Mas enfim. O trackzinho vai andando ali do lado pra liberar a sua habilidade de novo. Eu achei isso bem maneiro. Bem legal. Porque traz mais estratégia pro jogo. Você não simplesmente usa a carta e depois tem que botar ela num descarte. Torcer pra embaralhar e ela voltar. Não rola isso. Você usou, você vira ela, bota o marcadorzinho dela no cooldown. Quando passar X turnos, que cada habilidade vai demorar mais ou menos pra poder reativar. Ela volta a funcionar e você taca ela de novo. Cara, sensacional. Muito maneiro essa mecânica. E como é um placarzinho do jogo que tá rolando ali, todo mundo consegue saber quando vai liberar suas habilidades ou não. Beleza? Isso eu achei bem legal. Tá de parabéns. E pra terminar a parte das ações, o poderzinho da personagem que eu joguei. Eu esqueci o nome dela agora, tá? Mas é uma toda branca com o cabelo pra trás assim. Tem um espada meio emo assim e tal. Esqueci o nome dela agora. Tem um brailleu que é fanático por Apex Legends, que é o Lucas Moll. Mas eu não vou falar com ele agora sobre isso. Não vou perguntar agora. Mas enfim. O poder dela é que no jogo ela bota um portalzinho e se teletransporta por esse portal. E esse portal pode ser utilizado por outras pessoas também. Isso dá uma movimentação tática pro time absurda. Então como é que o board game traduziu isso? Quando você pega a habilidade, você escolhe um espaço adjacente à sua miniatura pra botar um portal. Depois você pega a miniatura, move cinco espaços e bota um outro portal adjacente aonde você parou. E fica o portal aberto ali até você usar essa habilidade de novo. Então a tua equipe pode vir junto também. Eu achei essa representação bem bacana. Essa adaptação pro analógico bem irada. Tinha um outro personagem, acho que era bounty hunter ele, que é um cara que caça. É, bounty hunter é um caçador. E a habilidade dele é ver as pegadas no chão de cada jogador pra saber onde que os caras estão. Como é que você simula isso no ambiente lógico? Você tá vendo todo mundo ali? Não faz muito sentido o poder dele, né? Não se vendo. Então ele simula da seguinte maneira. Você usou o poder dele e você vê a mão dos outros jogadores, dos seus adversários. Pra saber o que eles podem fazer ou não. Ou seja, é só sucesso. Nessa parte das ações, teve uma coisa que me preocupou um pouco. Não com relação a gameplay, mas com relação a produção do jogo. Eu não acompanhei o financiamento coletivo. Eu não sei se isso que eu vou falar agora foi algum stretch goal, algum bônus liberado por causa do financiamento. Mas existe um mini diorama aonde fica só a miniatura e os poderes que ela vai usar. Ah, eu pensei que esse diorama ele entrasse no tabuleiro. Mas não. Ele é só um enfeite pra você ter ali as suas peças pra você poder usar. Pra quem é fanático pelo jogo colicionador, isso fica muito lindo. Eu não vejo problema nenhum. Mas em custo, isso deve puxar um valorzinho bem alto ali pra ser feito. Mas é só uma crítica construtiva com relação a produção do jogo. Não tem nada a ver com gameplay e por aí vai. E agora eu vou falar do que eu mais gostei. Tô repetindo mais uma vez, porque tô falando isso desde o início do vídeo. A dificuldade de você simular no analógico a ação. Por exemplo, como é que eu simulo eu atirando com um inimigo em movimento, por exemplo. Muitos jogos botam penalidade. Ah, se o cara se moveu no turno anterior, se você for atirar nele, ele tem um bônus de mais um pra defender. Vai por aí e por diante. Ah, ele tá atrás de um barril. Você tem menos dois pra poder acertar. Sempre se traduz em modificadores de rolagem. Isso. Há anos é assim. No Warhammer é assim. No Necromundo é assim e tal. E era uma das coisas que eu queria ver como seria feita no Apex. E aí, ó. Tomei ele um tapa na cara. A parada é sensacional. Foi a mecânica que eu mais curti do jogo. Que cada arma tem uma quantidade de cartas. Que ele fala assim. Ah, vai abrir tantas cartas. E essas cartas vão dizer se você conseguiu ter o sucesso ou não no disparo. E quando você resolve atirar, você vai lá ver a distância mínima e máxima que a sua arma chega. Essa quantidade de cartas dela. E você vai usar isso num treque. Existe um trequezinho que todos os jogadores usam na hora que vai usar uma arma. Então, por exemplo, a minha arma falou que eu tenho direito a cinco cartas lá do tiro. Eu pego essas cinco cartas e vou abrir no treque de acordo com as configurações da minha arma. E esses valores por tiro tem que ser maior do que o número de acerto que tem na minha arma. Então, se a minha arma for 60 para acertar, eu tenho que abrir uma carta que somada ou subtraída com o que está no treque. O treque é para simular a dificuldade da distância e a pseudo-movimentação que você teve que fazer para poder acertar o oponente. Então, quando você bota uma carta, essa carta pode ter um valor que pode ser o que você quer. Mas se no treque falar que diminui 10, por exemplo, eu tenho que tirar 60. Aí eu tirei 65 na carta. Mas no treque deu menos 10 por causa de penalidade de distância ou de movimentação, eu não acertei. Mas quando eu tiro um número que acerta, eu causo dano. E cada carta tem várias paradas. Você vai dar mais dano se você estiver atirando de cima para baixo. Você vai dar mais dano se você acertar um headshot. Ou se você conseguir acertar com aquela carta. Por exemplo, vem uma carta que é 25. Aí ela cai no treque. O 25, com o resultado do treque, consegue fazer você acertar. Embaixo tem um sigilozinho de headshot. Você vai dar o duplo de dano. Eu achei isso muito maneiro. Diferente. Não conheço nenhum outro jogo de skirmish, de combate tático e estratégico, que tenha essa mecânica. Então, isso me ganhou. Isso me pegou. O meu medo que eu tinha de ser um jogo engessado, burocrático e tal, foi morrendo com as mecânicas anteriores e morreu de vez quando eu vi essa mecânica do tiro. Me surpreendeu. Eu sou um cara, quem já conhece o canal há muito tempo, sabe que eu joguei Warhammer 40K, joguei Necromunda, joguei muito jogo de tiro de Segunda Guerra Mundial. Todo jogo de skirmish que tinha que usar trena para medir. Que você tinha cenário de baquete. Fiz faculdade de arquitetura, então eu fazia cenário para todos os meus jogos. Então, você tinha cenáriozinhos que podiam ser uma construção destruída, ou uma floresta, ou um murozinho para você se esconder atrás. Eu joguei vários jogos desses. E essa mecânica foi a que mais me surpreendeu. Eu achei muito irado como se resolve a trocação de tiro. Como é que eles simularam esse perrengue? Todo mundo sabe que se você está jogando um jogo de ação, se você tiver que atirar mirando, puxando a mira, para ficar caçando a pessoa para poder acertar, isso é mais difícil do que você ficar parado atirando em um alvo parado. E o jogo simula essa parada de uma maneira absurda. Gostei muito de como o jogo se desenvolveu nessa fase. Agora o veredito. Obviamente, o mesmo esquema que eu falei lá atrás do Ozob no outro vídeo, não tem como eu dar nota, porque não era nem a versão final do jogo. Mas era uma versão de protótipo que eles mandaram para o Brasil, para a gente poder jogar e experimentar. E o pessoal da CapCat fazer a divulgação aí, porque eles vão lançar aí, não sei se até o final do ano, enfim. Mas o veredito, em cima do meu gameplay, eu joguei meia hora, 45 minutinhos, estava no final do Diversão Offline, já estava acabando o evento e a gente sentou para jogar. Então eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Gostei bastante. O Fabrício das Antigas, dos Wargames, de miniatura e tal, gostou bastante do que eu vi. Gostei da inovação, gostei do visual. E mais uma vez, eu fico contente de ver uma grande marca, uma grande propriedade intelectual, que já é consolidada no cenário eletrônico, vir para o meio analógico e respeitar o meio analógico. Como eu já falei em outros vídeos, muita gente pega uma propriedade intelectual maneiríssima, está nem aí para o gameplay do board game, só quer botar a capa lá, jogo tal, tem um monte, tem um monte aqui. Eu sou cria do X-Con de computador, fanático por X-Con jogo eletrônico. O X-Con jogo de tabuleiro é horrível, é horrível, é deprimente. Sacou? Então isso, rapaz, aqui já vai traumatizando a galera que joga jogo de board game, joga jogos analógicos, dá muito tempo de sempre ver uma propriedade intelectual maneira e a adaptação para o board game um lixo. E o Apex Legends não foi isso, não é o caso. Ele respeita quem joga o jogo de tabuleiro e respeita a propriedade intelectual do jogo eletrônico. O jogo eletrônico é ação, é porrada, é tiro para tudo que é lado, é coisa acontecendo, está fechando a zonazinha ali e toma choque, toma raio, usa o poder especial, por aí vai. E o jogo consegue adaptar isso até o momento de uma forma bem maneira. Eu só não posso afirmar que o jogo é sensacional, perfeito, porque eu quero ver como é que vai ficar a versão final dele, quero ver como é que vai ser a adaptação dos outros personagens que também tem no jogo. E como é que funciona um gameplay com seis pessoas sendo uma porrada de dentro. Então fica na expectativa aí de chegar no Brasil, a versão final, o pessoal do menino na CapCat vai fazer algum tipo de financiamento por aqui, ou uma pré-venda, eu não sei como é que vai ser, mas torcer para ele chegar no Brasil, receber uma cópia, jogar, e a gente poder falar que é como está a versão final do jogo. Mas tudo que eu assisti, tudo que eu joguei, todas essas inovações, deixaram bastante satisfeitos com essa versão analógica do Apex Legends. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreve aí para dar uma moral, dá aquele joinha, compartilha para ajudar a divulgação. E lembrando, na descrição do vídeo tem como apoiar o Afternet na criação de conteúdo dos nossos patrocinadores e a nossa loja na Amazon. Qualquer coisa que você compre na Amazon, você fortalece a gente, beleza? Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais!